Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Nidrobu. Sem delongas, vamos direto às últimas notícias do Mengão de hoje. Alan revela desafios do Flamengo na Libertadores e destaca alterações. Impactam de maneira significativa. O Mengão enfrentou uma batalha acirrada em sua estreia na Copa Libertadores na última terça-feira, resultando em um empate de 1x1 contra o Milionários, em um embate realizado em solo cambiano, mais precisamente em Bogotá. O resultado, que veio abaixo das expectativas, deixou os torcedores rubro-negros e a imprensa em estado de alerta? Este desempenho frustrante contrastou com a onda de vitórias e escassos empates que o Mengão vinha acumulando no Campeonato Carioca. Além disso, o placar encerrou um longo período de invencibilidade do goleiro Rossi, que permaneceu sem sofrer gols por 1.134 minutos. Após a partida, Tite comentou sobre os obstáculos enfrentados pela equipe, apontando a altitude como uma das principais adversidades, além de abordar desfalques e limitações decorrentes de desgaste físico. Um exemplo disso foi a ausência de Delacruz, que se tornou um desfalque de última hora, incapaz até mesmo de integrar o banco de reservas. No entanto, além das análises do treinador, o meio-campista Alan também reconheceu problemas que afetaram diretamente o resultado da partida. Vale ressaltar que o desempenho de um dos melhores e mais poderosos elencos do país também não passou despercebido pelas críticas especializadas. Alan, que entrou em campo no segundo tempo, recebeu o elogio do treinador, mas foi honesto ao avaliar a atuação da equipe, a altitude, o estado de campo e as mudanças na escalação. Algumas mudanças que, queiram ou não, impactam no entrosamento da equipe, mas felizmente conseguimos nos ajustar no segundo tempo. Melhoramos após o intervalo e agora é continuar evoluindo, declarou o jogador ao desembarcar no Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal Coluna do Flá, e segura essa nação, tem mais uma notícia da última hora, que vai deixar a galera apaixonada pelo Flamengo ainda mais animada. Gabigol distante do Ninho, após declarações de Landim e especulações de saída do Flá, a diretoria já mira o horizonte, ciente das necessidades da equipe, especialmente diante das possíveis convocações para a Copa América. Com os olhos no mercado, o aval de Tite dá ao Megão um passo mais próximo de reforços para a lateral. Dela Cruz, Matias Vina, Léo Ortiz e Carlinhos são um dos nomes, mas as tratativas não cessam por aí. Entretanto, um vazio notável se fez presente. Gabigol, ausente devido a uma punição decorrente de uma acusação de tentativa de fraude em exame de antidoping. Seu futuro no time carioca tomou rumo diferente, após declarações do presidente Rodolfo Landim. A promessa de apoio ao jogador veio, mas com uma condição. A renovação só será discutida após o término do contrato? Essa mudança de cenário fez Gabigol repensar suas prioridades. Antes voltadas inteiramente ao clube, agora se voltam mais para o seu futuro. Onde antes se via na permanência como única opção, agora se abre espaço para considerar outras possibilidades. Com o encolhimento financeiro do Fla e a chegada de Tite, o camisa 10 vê sua posição no elenco se transformar, dando brechos para caminho da despedida, conforme relatado pelo portal O Globo. E aí, nação rubro-negra, é hora de você entrar em campo, mande sua opinião nos comentários e não esquece de deixar aquele like. Agora, vamos para uma verdadeira bomba do mercado da bola. Flamengo pode mirar em Romelu Lukaku para reforçar o seu ataque. O rumores sobre uma possível investida do Flamengo para trazer Romelu Lukaku ao Brasil começaram a circular nos corredores do futebol. O jogador belga, que atualmente defende as cores da Roma por empréstimo do Chelsea, tem contrato até junho de 2024 com o clube italiano. Embora nada esteja confirmado, fontes próximas ao jogador afirmam que ele nutre o desejo de atuar no Brasil. Um sonho de infância que poderia se tornar realidade. Com uma temporada impressionante na Roma, Lukaku acumula 38 jogos, 18 gols e 4 assistências, números que chamam a atenção de clubes ao redor do mundo. No Flamengo, a ideia de trazer um centro-avante de peso como Lukaku é muito bem vista pelos dirigentes, que buscam fortalecer ainda mais o elenco para as competições futuras. Sob o comando técnico Tite, a chegada de um jogador do porte e da qualidade de Lukaku poderia ser um grande diferencial para a equipe rubro-negra. Embora o investimento seja considerável, o Flamengo não descarta a possibilidade de buscar Lukaku para reforçar seu ataque. A diretoria está atenta a todas as oportunidades de mercado e avaliações, visando formar uma equipe forte o suficiente para conquistar títulos em 2024. A possível contratação do Belga tem dividido opiniões entre os torcedores rubro-negros, que debatem se seria a escolha certa para o clube. A pergunta que fica é, você aprovaria a contratação de Lukaku para o Mengão? E assim concluímos mais uma edição do Redação Nidurubu, trazendo as últimas notícias sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo bateu forte aí no coração, não segura a emoção, compartilha com a galera e acompanha a gente nas redes sociais. Se você é daquele torcedor raiz do Mengão, não perde tempo. Se inscreve no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima Nação Rubro-Negra e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Nidurubu, tudo sobre o Mengão Boladão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma